Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje vou jogar a pergunta que eu acho que para muito amigo meu, principalmente com quem trabalha com tecnologia, é um fato, é uma realidade, né? Você é um acumulador digital, seja de equipamentos ou de arquivos, você acumula esses bens, esses celulares, tablets e acessórios e ainda no mundo digital você acaba acumulando muita coisa. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho do cenário que eu tenho aqui em casa, como eu estou tentando, como se diz aí no pessoal mais minimalista, destralhar, tirar as coisas que não são necessárias para ficar com realmente o que é essencial, seja na vida digital ou nos equipamentos. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, eu como já comentei aqui no canal, eu estou com praticamente há dois meses e meio, no máximo três, de mudar de casa, tá? Na casa nova eu vou ter alguns espaços maiores e outros menores. É um prédio mais novo, então os cômodos são menores, né? O prédio que eu moro hoje, ele tem praticamente 50 anos, então é um prédio antigo, não tem várias coisas legais que os prédios mais novos têm, mas tem espaço interno. E nós vamos abrir mão deste espaço interno para ter um apartamento mais legal, com mais estrutura em coisas que hoje são mais importantes para nós. Como eu venho diminuindo, assim como minha família, a parte aí dos bens sejam digitais ou sejam físicos, as coisas tendem a ficar bem simples aí na mudança. Então, mostrar um pouquinho para vocês como é que a coisa está andando aqui. Primeira questão, né, que ocupa, acho que são os itens que ocupam maior espaço, aqui, o computador, eu vou continuar, vou permanecer com esse computador, que é um MacBook Air de 13 polegadas, que para mim é um dos melhores, se não o melhor computador que eu tive até hoje, porque ele é extremamente fino, leve, consome pouca energia e tem uma autonomia gigante de bateria. Então, vou permanecer com ele. Ali ao lado, dá para ver a canetinha branca, quem permanece também é o tablet, o iPad Pro de 12.9. Aqui nós temos a minha TVzinha, muita gente pergunta dela, né, é uma, acho que se chama Daivon, vou mostrar a marquinha aqui para vocês, não sei como é que se pronuncia, me corrijam, e basicamente é uma caixa de som Bluetooth, isso é bem legal, você consegue deixar o relógio aqui ou algumas animações que ficam passando aí o tempo inteiro durante o dia. E é uma caixinha de som, é um item de decoração e acaba indo aí junto no pacote, tá? Aqui, eu vou levar os três HDs e o quarto HD que está ali guardado, que é o HD de backup de vídeos mais antigos do canal, que eu estou tentando, estou pensando em eliminar, mas ainda por hora estou mantendo. Aqui tem uma camerazinha Osmo Pocket que eu vou gravar um novo vídeo em breve. Essa gaveta praticamente ficou vazia, tá? Só tem uma proteção para o relógio. Aqui, o adaptador USB tipo C para poder ligar monitor externo, que também não tem, o cartão de memória que tenho, o áudio externo aqui, né, o microfone, que é a parte de fone de ouvido, quer dizer, e aqui carregar. Isso aqui eu uso muito no tablet, tá? Mas também no computador. Aqui, os meus fones de ouvido preferidos aí dos últimos tempos, tem um grande, o Beats também, tá? Mas esses são os que eu uso com maior frequência. Esse aqui no Android, que é o feijão. E esses dois, na verdade, esse aqui, eu estou passando aqui para a família, que eu estou usando menos. Eu estou usando mais esse aqui, que o cancelamento de ruído é mais legal. A parte de áudio espacial é bem interessante, tá? Teclado, vou levar o teclado da Logitech, mas também o teclado fininho ali. E aqui, eu passo para todos. Eu disse todos os acessórios que eu tenho. Aqui tem um fone da... São coisas que eu preciso eliminar, tá, gente? Aqui eu tenho um fone da Sony, também com cancelamento de ruído e com timbre sensacional. Aqui são praticamente todos os cabos que eu tenho, tá? USB tipo C e também USB normal, regular, com os adaptadores e tal. Aqui eu tenho uma caixinha de cartões de memória e adaptadores. Olha, todo tipo de adaptador que você possa imaginar. Então, se eu não tiver com cabinho para iPhone, eu tenho como transformar um USB tipo C num cabo do iPhone, leitor de cartão de memória e por aí vai. Então, essa aqui é uma caixinha muito importante. USB tipo C para HDMI. Eu tenho dois diferentes. Esse carrega e esse não. E aí, gente, acabou. Essa caixinha acabou. Ah, e também o fone de ouvido, o microfone que eu estou usando, que ele fica aqui neste cantinho aqui. E aí os HDs ficam aqui em cima. Para finalizar, gente, eu tenho aqui um fone de lapela extra, caso aconteça algum problema com o meu. Aqui um fone shotgun. Aqui o adaptador de viagem de tomada para usar em qualquer lugar do mundo. Aqui uma lembrancinha aqui do PagSeguro, de quando eu trabalhei lá. O primeiro leitor de cartão, ainda antes da moderninha. E aqui embaixo o HD. Alguns cabos do microfone e o HD que tem os vídeos do canal mais antigos. Então, hoje isso é tudo o que eu tenho, tudo o que eu vou levar, tá? Ali eu tenho ainda duas caixas de celulares, mas são celulares que estão em teste aqui em casa. Ou seja, eles vão embora, tá? E aqui por fim eu tenho, opa, eu tenho um carregador sem fio, tá? Com fio sem fio, né? Como o pessoal brinca, né? Eu tenho o carregador aqui por indução, tá? Esse bloquinho aqui provavelmente não vai, porque lá nós não vamos ter a necessidade, né? Desse tipo de solução para ar-condicionado. Isso aqui vai, com certeza, porque lá eu vou ter uma mesa menor e preciso trabalhar de uma forma mais agradável aqui, ergonomicamente correta, tá? Então, esse cara aqui vai junto com aquele de viagem. E basicamente é isso que eu mantive aqui em casa. Eu até, no máximo, adicionaria o fone, né? Que não aparece aqui, na verdade, tem duas coisas. O fone de ouvido, o grande da Beats, que é aquele fechado, o estúdio. E também o teclado para música, tá? Eu tenho um teclado para música, mas é do tamanho do notebook, é um mini teclado, tá? Então, é isso, gente. Eu procurei reduzir ao máximo o que eu tinha. E hoje, de backup até, para quem não assistiu o vídeo que eu falei sobre backup, eu tenho tudo que está neste computador, na pasta do Google, Google Drive, ou seja, sincronizado na nuvem. Eu tenho neste HD e neste SSD, tá? Então, eu tenho o backup do backup e o backup do backup do backup, né? Praticamente, né? Parece aquela história do caminhão, né? De um vídeo que apareceu o caminhão, que foi guinchar o outro caminhão. Mas, enfim, eu tenho... Como eu não tenho 100% de segurança em ter todos os meus arquivos salvos no HD, porque o HD é mais propenso a dar defeito, eu tenho o SSD também. E esse SSD, ele não é usado o tempo inteiro. Ele é usado somente para backup. Então, uma vez cada, sei lá, 15 dias, às vezes um pouquinho menos, eu faço um backup nele e ele fica guardado. Mesma coisa com esse aqui. Então, a tendência é que eles durem bastante. Mas, como esse cara aqui já tem uns 5 anos, então, é bom não bobear, né? E é isso, gente. Eu procurei reduzir ao máximo... Veja que eu não tenho... Quem acompanha o canal sabe que eu não tenho monitor externo. Aqui só o tecladinho da Apple também vai, tá, gente? Está ali no canto, virou o teclado de viagem, mas ele também vai na mudança. Então, eu procurei reduzir ao máximo tanto o número de equipamentos, quanto a questão de backup também. Então, eu tinha mais HDs e hoje eu só estou com um HD e um SSD. E o outro ali pequenininho, da SanDisk, é um SSD para trabalho. É para salvar os vídeos para não precisar ocupar a memória do tablet quando eu estou editando lá. E a mesma coisa no computador, para não ficar ocupando a memória do computador. Então, eu consegui fazer uma redução muito legal das coisas e eu acho que vai ser bem fácil de fazer essa mudança e de me encaixar, seja qual for o cantinho ali que eu tiver na casa nova. O ponto interessante nessa minha virada, né? Não foi do dia para a noite que eu resolvi jogar tudo fora, doar tudo, tá, gente? Foi um processo que vem acontecendo já há alguns anos, tá? Ele se reflete em coisas do tipo calçados, sabe? Eu tenho caixas plásticas que eu guardo tênis ou sapatos, tá? E aí eu tenho um número determinado. Se eu quiser comprar um novo tênis ou um novo sapato, alguém vai precisar sair. Eu vou ter que tirar algum tênis. Eu nunca vou colocar uma outra caixa ou vou deixar fora da caixa, entendeu? Então, isso vale para todos os itens que eu tenho em casa. Então, para entrar um novo, tem que sair um velho, tá? Ou um usado, porque geralmente a gente procura não deixar as coisas envelhecerem, né? Tanto assim, né? Para a gente poder doar para as pessoas que precisam algo novo, algo em condições de uso que seja bonito e que seja útil para outra pessoa, entendeu? Então, para tudo nós fazemos isso. E eu ainda tenho aquela minha política interna, né? Minha mesmo, de doar o que eu ganho e vender o que eu compro. Então, tudo o que eu compro eu posso escolher por vender ou não. Agora, o que é presente, seja de uma empresa que cedeu um celular ou deu um acessório ou seja lá o que for, se foi doado para mim, eu vou doar para outra pessoa quando chegar o fim do meu teste ou o fim do meu uso, tá? Então, eu procuro sempre trabalhar dessa forma. E é isso, gente. É desafogar os equipamentos, deixar as coisas compactas, usando o mínimo do espaço possível, porque até algum tempo eu comentei com vocês, né? Nós, antes de começar a pandemia, nós chegamos aqui em casa a pensar em mudar para Portugal, né? Para ficar um tempo lá e ver como é que a vida ia seguir. Só que aí acabou não dando certo por conta da pandemia, da história toda e nós acabamos ficando por aqui. Mas quando surgiu essa ideia, eu comecei a pensar, puxa, o que eu vou levar na mala? E é aí que eu comecei a separar o que realmente era importante e deixar o essencial, o que é necessário mesmo, e tirar o resto do caminho. Então, eu acho que esse é o grande exercício que todos nós devemos fazer para não nos tornarmos, né, acumuladores, sejam digitais ou sejam acumuladores de equipamentos mesmo, de celulares, de notebooks, de tablets. Então, para não acumular coisas que estão sem uso, que poderiam estar na mão de outras pessoas com uma nova vida, sendo úteis, né, em vez de estar no fundo de uma gaveta, eu acho que vale a pena sempre fazer esse exercício. Se eu tiver que mudar de casa ou de país amanhã, o que vai na minha mala? Então, façam esse exercício, que vocês vão ver que muita coisa vai ficar para trás e o que ficar para trás nesse exercício, eu acho que vale a pena fazer uma doação e dar para quem precisa, ou para alguém da família, ou para alguma pessoa que realmente está passando necessidade. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.